Boa noite, a Zemejo TV está na Biblioteca Ferreira de Castro, onde a FAPCOA apresentou o espetáculo que, aliás, a Zemejo TV transmitiu em direto. Comigo tenho o Presidente da FAPCOA, Paulo Passo. Boa noite, uma cerimónia simples, bonita. Que importância tem esta cerimónia? Muito boa noite. Desde já agradecemos a vossa presença neste evento. Como pudemos falar durante a cerimónia, esta cerimónia é uma atividade que as escolas promovem e que tentamos encaixar todas as pessoas, inclusive os encarregados de educação. E daí nós dámos esta valorização, até porque ela partiu da CONFAP, como sabem, a CONFAP é a Confederação das Associações de Pais e daí a Federação das Associações de Pais apoia a 100% esta iniciativa e valoriza a este ponto de promover um espetáculo para agraciar e incentivar mais e melhor para a quinta edição. Quem não está familiarizado com esta, digamos, associação, dá muito trabalho. Eu tive a oportunidade de falar com o Luís e ele dizia-me exatamente isso. E já são também muitas associações agregadas. Exatamente, nós temos à volta de 35 associações, o que, como podem ver, por vezes é muito complicado porque cada uma tem os seus problemas, cada uma tem as suas suscetibilidades e nós temos que ir ao encontro e incentivar, porque o associativismo hoje, devido à Covid, fragilizou-se e, como sabem, nós temos um papel fundamental como Federação, que é apoiar, incentivar, motivar, a que se faça cada vez mais e melhor no nosso Conselho de Ouro Brasileiros, para sermos o que temos sido, que é pioneiros na educação. Presidente, estivemos aqui uma casa bem composta, num final de tarde de sexta-feira, a aderência também para vocês é importante? Claro que sim, é importante e com isso queremos mostrar aos agrupamentos que nós estão aqui representados, às escolas que, por motivos vários, não puderam participar nestes eventos, às escolas que participaram e não foram atribuídas os selos, por os mais, porque não podem ser todos, como eventualmente poderemos imaginar, é muito importante para nós, claro que sim, sem dúvida nenhuma. Uma mensagem para quem nos está a ver? A mensagem que eu deixo é que, como dizia o Paulo Cardoso da CONFAP, está visto que escolas com associações de pais, com pais envolvidos, são melhores escolas. E é essa a mensagem que eu deixo, é que as associações de pais não se deixem ir abaixo, as associações de pais que, as associações que sejam positivas, que sejam proactivas e as escolas que de todo no nosso Conselho não têm associações de pais, falem connosco e vamos lutar para criar uma associação de pais. é fundamental, é frucral termos os pais na escola, pessoas positivas e com conhecimento daquilo que se faz de tão bom na escola. Muito obrigado, Presidente da FAPCO, Paulo Passos, fica aqui o testemunho. Nós vamos permanecer por cá.